Bom, guys, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, mano. A menina aqui tá querendo falar comigo aqui, velho. Vamos ver quem é, vamos ver quem é, rapidão, velho. Diz aqui o Patatiro, né? Conhecido como palhaço aí por todos. Aí, ó, seu amigo, aí, ó. Fala aí, fala aí. Tira a máscara aí, ela quer te ver. É o quê? Tira a máscara, ela quer te ver. Como tá louco, filha da mãe? Eu pensava que fosse um cozinho. Tô de boa, tem que ficar assim de máscarada um pouco. Deixa o menino, tá louco. Fala aí, fala aí. Foi a ideia desse que faz a... Esse cabaço aí, mano. Ele era careca, agora sei lá que ele tirou o cabelo pra botar naquele troço dele ali. Tá trancado, seu trouxa. Eu acho que ele passou o cabelo no teu carro, ó. Não, nada, nada. Tava bonito aí, careca, mano. Ó, se você quebrar meu carro, você sabe, né, velho. Esse cara aí, parado aí, ouvindo a conversa aí, mano. Esse porra aí. Ô, cabelo de miújo. Fala aí. O que é tu aí? Tô morado aí. Morado aí. Tá querendo comprar alguma coisa ali? Tá parado aí, ouvindo a conversa aí, mano? Tô querendo comprar uma pistola aí, mano. Pistola? Tô querendo comprar uma pistola. A M11 ou o combate? Pô, qual que é o preço aí, mano? Eu ouvi uns galinhas. Tem galinha aqui na favela? É o quê? Galinha? Só tem eles. Não, tá de boa, mano. Então, qual que é o preço aí, mano? Ei, mano, fala a mágica aí, mano. Como que você botou aquele carro naquele canto lá, tio? Aquele carro de suspensão, irmão? Tem, mano. O carro é bom, pô. Pode crer. Como é que você tirou tanto dinheiro assim? Vai. Faça os bicos aí, né, mano? Você tem um carrão daquele mal na favela, tio? A gente faz os corres e consegue uma grana, né? É, os corres. Tô achando que isso é informante, irmão. Tô metendo louco aí de lance, de motão, os caralho morando aqui dentro, mano. Tô achando que você tem salário de governo, hein? Tem nada, mano. O que é que você trabalha, irmão? Bota isso tudo aí. Sou taxista, mano. Taxista ganhando isso? Você acredita nisso aí, ó? Já viu algum taxista de lance? O último taxista que eu vi, ele tava pedindo comida na rua. Não, não dá conta, não, não. Opa, a gente parou 10 taxistas, mano. O máximo que os caras tinham é 10 reais no bolso, velho. 10 reais. Por causa do Uber aí, mano. Ninguém tá pegando táxi mais, mano. Eu tenho mil só, mano. É, né? Tá estranho você conversa com esse cara aí, mano. O cara tem mil, tem lance, moto, quer comprar uma arma. Como é que você vai comprar uma arma com mil? Não, mas eu tenho dinheiro no banco, né, mano? Paypal aqui. Tá estranho isso aí, mano. Tá estranho isso aí, velho. Vai, desenrola logo, mano. Antes que fica ruim pro seu lado aí, na moral, velho. Você já tá dando os papos tudo errados aí, já, velho. Pra quem você trabalha? Dá papo logo. Pô, é só taxista, mano. Tá, taxista não tem lance, irmão. É o que você trabalhava antes, ó. Tem um nome aqui que tá falando da risada? Oi. Tem um foto minha aí na favela. Você tá dando um lance que tá falando da risada também, não tá, não? Olha só, vamos ouvir a terceira voz aqui. Quando foi que você viu um taxista de lance com a moto daquela amarela ali? Só se ele fosse moto-taxista. Mas mesmo assim, nunca vi, não. É, irmão. Tá estranho isso aí, irmão. Muito estranho, cara. Você já tem que convencer aí, na moral. O que você faz pra ganhar essa grana, tio? Tá ligado meu óculos aqui, ó? Comprei com bitcoin, mano. O que que é? A moto eu comprei com bitcoin. E o carro? Ah, o carro foi juntando aí, mano. De táxi. Você juntou mais de 300 mil. Nem eu que sou cafetina. Foi 280. Ou tu é um guerreiro. Ou você não dorme, você é um... Ou tu é peiro. 24 horas, mano. Ou, mano, tá muito estranho isso aí, filho. Tá muito estranho, mano. Sei lá, gente. Vamos botar o saco. É, mano. Se você não contar melhor essa história aí, vai dar ruim, velho. O taxista não convenceu, não, velho. Ué, mano. Eu trabalhava de grão. Eu trabalho de taxista também, mano. Como é que é o negócio? Eu trabalhava de grão também aí, ó. Só que de taxista. Você trabalhava de grão, mano? Que porra é isso? Fazendeiro. É, mano. É, o quê? O que que tem que fazer, mano? Fazendeiro, fala aí. Ué, eu trabalhava com os grãos aí, mano. Tá, mas como é que trabalha, tiozão? Como é que é esse trampo, mano? Ué, mano. Vai lá na colheita, ó lá, cata o grão. Tá metendo louco esse cara aí, velho. O cara não sabe o que que ele fala, mano. Não sabe o que ele fala. Fala um monte de coisa aí, mexendo em abobrinha. Eu acho, mano. Na moral. Tô achando que esse grão é pó, hein. Tu tá só se complicando, hein, velho. Esse grão é pó. Tá estranha essa história aí, mano. Dá um jeito aí, tio. Onde o teu nome? É Bruno Souza. Bruno Souza. Já sei quem é, conhece lá. Ah, quem é, quem é, quem é, quem é esse Bruno Souza aí? Esse rapaz aí, ele chegou há pouco tempo aí de fora. Ele trabalha de taxista mesmo. Taxista mesmo. Já peguei uma caroninha com ele. Mas agora essas duas grãs aí, eu não tô sabendo, não. Tá meio riquinha aí. Conta esse babado aí pra mim. E assim, mais dinheiro que muita gente aqui, irmão. Ih, eu não sei não, viu. O negócio aí tá meio complicado. Certo. Ô, Bramir, conta pra nós aí. Pra mim não convenceu não, mas ainda tá na sua mão aí, ó. Ó, 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 olha aqui, ó, esquisito. Ó esse, essa, a lovinha aqui dele aqui, ó. Essa lovinha é de pistoleiro, mano, que eu tô ligado, tio. É, tem morador aqui mesmo, né? Eu não, eu não golei muito nesse papo teu não, tá ligado? Olha essa tatuagem nas costas dele aqui, mano. Que parada é essa? Vê, deixa eu ver. Olha essa tatuagem aí, mano. É de bandido, é de bandido. Ih, irmão, você tá metendo louco, hein, velho. Você tá achando que tem algum bandido aqui, mano? Não tem, não, mano. Tá metendo louco. Como é que vem? Fala aí. Vamos ali comigo ali. Ali é onde? Vou pegar minha moto ali, a ninja ali, ó. Não dá, calma aí, calma aí, calma aí. Essa moto aí, mano, eu vou desse jeito pra lá, velho? Não, eu vou guardar aquela ali. Vou lá, vou lá, pego lá ela. Esquisito não, mano, vai. Não, mandou o cara embora. Oi, cadê minha tiger, ô, esquisito? Tiger, eu deixei aqui, porra. Você tava usando ela, ó? Cadê minha tiger, João? Eu deixei ela aqui, ó. Ô, esquisito que pegou aí, ó. Não vem com esse papo não, eu deixei aqui, ó. Deixei aqui e peguei meu carro. É, eu também tenho. Ah, rapaz. É, mas dá o jeito daquele cara lá, hein, tá esquisito aquele cara, hein, velho? Tá, tá, deixa eu ir rapidinho na casa ali. Fala. O que era aquele mecânico lá mesmo que você falou que ia saltar? Ele tinha um cabelo amarelo. É mesmo, me pergunta aí. É, isso aí que eu tava vendo ele também. É, e você tinha um mecânico lá com cabelinho amarelo, não tinha não? Baixinho. Mecânico com cabelo amarelo. Moreninho, moreninho, cara, é. Não, eu tenho muito mecânico de cabelo azul. Não, ele tinha um cabelinho raro, tipo, quase careca, mas tinha um cabelinho amarelo. Que nem esse aqui? Não, mais baixinho, era tipo... Aqueles cabelinhos de cimento? É. É, só mesmo os toquinhos da cabeça? Não, não, só toquinhos não. Não, o que eu tenho de cabelinho amarelo é o que é o espetadinho, cabelo espetado. Não, 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 era bem raro o cabelo dele. Provavelmente ele tá ali, ele não tá mais trabalhando lá, eu acho que eu não vi ele. Ah, cabelinho, não sei. Você não sabe o nome dele, não? Não faço ideia, não faço ideia, só vi que ele tava com a cabeça da Bênis. Ele tava de moto, eu não vi ele. Ele tava indo de moto pra Bênis lá. Ah, o Mac, eu sei quem é. Trabalha lá, ele trabalha lá? Não, foi demitido o Mac, ele... Ah, quanto tempo isso? Tem ele adicionado que nós fizemos uma lojinha aí, eu e ele. Há pouco tempo atrás, foi pouco tempo que ele saiu. Não faz uma semana. Ah, pode crer, foi na época que eu vi ele mesmo de mecânica. Ele saiu. Mas fez uma lojinha, eu e ele, eu devia. Agora o que ele foi fazer, eu não sei não. Tá de boa, tá de boa então, deixa ele na casa ali então. Se quiser eu descubro a informação dele aí, você... Tranquilo, se tiver alguma coisa aí, a gente até paga pela informação. Aí, ó, ela conhece, mano, aí ó. O cara que sequestrou, mano. Tá ferrado esse bicho, hein, velho. Esse tá ferrado, mano. Rápido, 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 rápido. Eu sei, eu sei um lugar melhor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá no baú? Eu sei, eu sei aqui, ó. Ah, eu peguei a pessoa na minha casa, ó. Eita porra, tá dentro de roteio aqui, mano. Vem, 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 vem. Essa motinha aqui tá de boa. Eu mato do elapidão, pera aí. Perto da garagem aqui. Ah, parado. Passa que eu mato do elapidão. Que que é? Que que é? Só passa perto ali que eu mato do elapidão. É, tô indo, tô indo. Bom, mas você quer ir lá a pé não? Que é que isso? Ah, eu vi um carro passando lá no kit. Ali, volta que eu traze aqui. Ah, ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ih, saíram, saíram. Será o meu pneu kit. Fica para aqui atrás. Ah, tá levando cara? Tá levando cara. Tá levando cara. Sentiu do tempo quesito. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passa no ladinho que eu vou atirar. Vai, vai, vai. Mano, falta que eles podem atirar em nós, né, carai? Relaxa, vai. Tá armado aí não, né? Não, não tô não. Só você que vai atirar. Caramba, ó, puseia. A gente tá atrás do cara aqui, mas essa moto aqui não ajudou não. Tá da viatura. Será que eles vão levar direto para DP ou vai para o presídio? Vai, vai, vai. Estão pegando o nosso lá. Pegaram o nosso, velho. Nossa senhora, mano. Só abertia. O cara sumiu, velho. Agora se eles for para DP, eu não sei. Eu acho que tá levando para o presídio direto. Vai para a cadeia, vai para a cadeia. É alguém nessa doce que tem aqui? Será que tá indo para a cadeia, mano? Direto? Vai para a cadeia. Vai para a cadeia, vai para a base. Direto do norte. Direto do norte. Direto do norte. Norte aqui para cima, eles foram? Basta, PMF. Essa moto aqui, ela tá com... É, PPF. É impossível pegar eles, mano. Aquele carro lá é muito rápido pegar eles, velho. É muito rápido. Vai ter que fazer emboscada. Estou chegando neles, mas eu tô sem arma. Gente, quem é esse carro preto que passou por nós? Você sabe quem é esse carro preto aí? O DR é o meu, mas eu tô na favela. Ah, esse carro preto. É o carro da moto, eu acho. É um... É um... Faz o seguinte, faz um perímetro lá de fora ali da cadeia ali. Vem logo, vem logo. Mas essa moto aqui, mano, o que eu vou fazer? Aperta ele, ó. A polícia aperta a Chibu já. Opa. Vambora, tio. Vem, vem, vem. Estou segurando ele. Mano, eu tô... Toma uns quatro que eu andei. Nossa senhora, velho. Os caras estavam querendo fazer a joalheria. Ele foi lá na garagem pegar o carro, a polícia pegou, o PRF pegou ele. Acho que foi PRF, né? Acho que foi PRF, foi. Moto velha do caramba. Não, mas é que tá, mano. Essa aqui é pra andar dentro da favela. Pegamos esse meu, mano. Ela lá na favela. Ele tá aqui no carro. Ele tá dando tiro, mano. Ele tá na base, ele já tem. Aí vai de lá... É a moto, irmão. A gente tá de jato, não. Você tá indo sozinho, mano? Seguindo a minha moto, João. O cara tá achando que é o Hulk, porra? Vai sozinho lá nos caras. Tô sem arma, velho. Então pra que você tá aí na frente, caralho? Segurando a viatura até agora. Mano, eles vão levar pra DP. Vamos esperar. Tô na DP, já tô na DP. Tá, gente, tá indo pra aí. Vamos lá, gente. Só você tá armado, eu acho. Mano, você não vai entrar lá na DP com pistola, gente. A gente tem que fazer... Vamos ter que meter alguma coisa ali, mano. Vamos passar perto, vamos passar perto. Os caras entram na DP, mano. Ali, ali, ali. Ixi, tira a noite. Ah, deixa eles atirar, acho. É, eles estão de fuzil, mano. Não tem o que fazer, não, tiozão. Fuzil é... Vamos fazer assim. Bota todo mundo pra favela, lá. Bota todo mundo pra favela. Mas não, cara. Espera no presídio. Espera na... É, vai. Ele vai ter que levar pro presídio, não vai? Daqui, não. Vai, vai, vai. Vai direto pro presídio, velho. Ih, daqui ele manda direto? Como assim? Não tem como isso, não, filho. Eu fui, eu fui direto. Não, não pode não. Tem que ter transporte, isso aí, velho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a arma lá na favela e ir direto pro presídio. Então vai, 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 vai. Sobe aqui na minha moto, velho. Essa daí é mais devagar. Ah, tá. Daí eu patatiro logo, vai. Vai, vai, vai. Essa daqui é mais rápido. Claro, em cima do bagulho da perda. É, vai, 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 vai. Olha o cara lá em cima, lá. Algum de vocês, esses caras lá, esses GTR aqui? Olha, vamos fazer... Ei, a gente vai... O GTR, meu. A gente vai pegar a arma e ficar lá de próximo. Chegou perto da delegacia. É lá do presídio. Antes do cara aparecer preso, velho. Bora, agora essa moto tá correndo. Olha lá, a mágica é deles. Olha essa ideia, mano. Vamos pra favela, não pega a arma aí, não. Calma aí. A moto dele é lerda. Olha a minha, quanto que já tá. E aí, mano. Será que a moto é lerda? Agora eu tô mais rápido com vocês. Caralho, que moto é essa, mano? Sangramento superficial. Foi naquela batidinha que eu dei, velho. Desgrama. Esse troço fica até infinito, velho. Mó pai, é isso, velho. Você tá ouvindo? Tô ouvindo aí, irmão. Pô, o correto é eles vão fazer o transporte mesmo, né, do cara, né? É isso. Óbvio, eu vou ter que falar. Só vai eu, Esquisito, o Escobar e o... E mais um aí, em que aí também? Só tem que pegar arma só. Ah, então é isso aí. Eu, Calop, Esquisito e o... E o Escobar aqui. O resto fica na favela aí. Ô, Esquisito, o John Cash tá te cansando aqui na favela, mano. Caralho, calma aí, mano. Ele só chega na hora errada, tipo. É, perguntei se você tá aqui. A gente já tá voltando. Se for rápido, caralho. O Achiotla só chega na hora errada, mano. É quando a gente foi roubar, aquela vez, ele tava lá do nada. Agora a gente já tem que fazer um perímetro lá no local pra resgatar o nosso. Olha o que ele tá querendo. Ô, Esquisito, você e o Calop de MP5 e eu e o Calop de SIGSABER. Porra, o Calop vai ficar com duas A? Você e ele com MP5 e eu. Segura ele aí, agora que eu vou pegar o negócio. O bar de SIGSABER. Ah, não precisa, não. Ah, uma viatura que vai. Vambora, vambora. Vamos subir aqui. Vamos pegar MP5, tipo. Mas você... Caralho, mano. Você é louco, porra. Tá, porra. A cara leva a nós, véi. Caralho, o cara chegou ali quebrando tudo. Vai, 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 vai. Pega só 200 muni aí, ô, Esquisito, eu peguei aqui. Pega o quê? Eu peguei 200 muni só, tá bom. Fala um sapato aí da hora aí. Fala um sapato aí. Não tem esse que zower não, mano. É a última, é lá no final. Calma, é sem furar a fila aí, ô, periquito. Calma, calma, toca o SIG. Caralho, o cara tá comendo o baú, mano. Peguei, peguei, vai. Tá, bora. Vai ser rápido. Tá, vambora. Fala um sapato aí, mano. Caralho, essas bostas. Cheguei lá, tio. Bota uma meia aí. Bora, vambora, vambora. Mano, fala pra ele aí. É, dá um tempo, mano. A gente vai ter que ir agora lá no negócio. Depois eu vejo isso. Cadê, cadê vocês? Vão sair juntos. Por trás aqui, voltar? Voltar? Não? Não, não. Vou na minha casa. Também na minha casa dele aqui. Esquisito, vai na SIG. Volta aí, volta aí depois, velho. O Calop. Tá de boa, mano. Dá um toque no celular depois, velho. Que que é, que que é? É a buzinha, o Calop. Tô mais rápido sozinho, relaxa. É, pode falar. Ô, Calop. Calop. Onde tu deixa o M-1000? Eu guardei, eu guardei. Relaxa. Demorou. Bora, bora, bora. Não é minha, não. É ali. Ah, não é? Vamos descer, mil, né? A minha moto é a única banda de rápido aqui. Um pouquinho, né? Os caras tão metendo um rodo ali com a moto. Devagar aí na terra aí, filha da mãe. E esse cara, e esse cara, e esse cara, e esse cara, e esse cara vai lá buscar o cara, rapidão. E cair lá, e cair vendendo aqui, cara. Bora, 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 bora. Ó, até agora eu não vi nenhuma mensagem no celular que eles estão transportando, hein? Meu Deus do céu, mano. Que isso? O Calop já deve estar lá. Aqui já, minha moto é mais rápida, minha moto é mais rápida. Vambora, vambora, vambora. O bom da minha moto, ó, nossa. Que aquilo ali, mano? Tinha um cara nosso do lado de fora da janela? O que? Não, não era a nossa. Tem certeza? Eu vi, acho que tá sendo sequestrado. Nossa, mano, eu vi o cara ali, velho. O cara tava do lado de fora da janela, velho. Eu vou ficar no meio da moitinha aí na cadeia. Pô, mas quando eles entram, eles entram com tudo, velho. Não pode ser aí dentro. Aí dentro não, aí já é abuso, né, caralho. Os caras tem arma aí, né? Tem que ser lá de fora. Pode ficar até aqui, só. Vocês deixaram as motos? Escondido no meio das moitas. Eu fiquei aqui no portão aqui, tá ligado? Vambora, vambora. Tô no portão, eu tô aqui na moita aqui. Depois, depois, eu tô na moita aqui. Vai esperar. Vou ficar por aqui, nessa moita aqui, ó. Porra, ele ia a moita também, caralho. Será que não conseguiu mandar mensagem pro Arthur, não? Ou no celular dele? Não, não, o cara tá dentro da cadeia, porra. Ah, vai que ele mete o migueiro. Nossa, hein, essa. É mais fácil, né, mandar mensagem, a PMV, o celular e já ficar esperto. Vamos ficar dentro dessa moita aqui? E aqui eu tô na negativa, tá ligado? Vou esperar, vou esperar, mano. Que a gente tem que esperar agora a polícia fazer o transporte. Já vou dar localização de vocês aí, pra eu não ficar sozinho aqui. Porque eu tô bem na beira da estrada aqui, mano. É, eu também tô. Tô na moita aqui, mano. Eu tô do lado da estrada aqui, mano. Eu tô aqui na fossa aqui, tá vendo? Tem uma fossa. Vou mandar minha loja pra vocês, velho. Eu tô na fossa. Espera aí, levanta aí da moita. Onde, velho? Ah, você ouvi que tá atrás do... Cuidado que eles podem pedir reforço, mano. Então, fica esperto. Então, é isso que é foda. A gente precisa ficar mais junto aqui, mano. Ui, eu tô sem algema, mano. Ainda bem, velho. Prazer, eu chamar ele. Qualquer coisa, nós já levamos os dois PM já pra... Pra... Ô, se a PM... Como é o teu nome? Se a PM vir devagarzinho, dá pra nós render isso. Não dá, não. É, não sei. Mas pode tirar lá de dentro, né, velho? Depende do amor da vida deles, né? Ah, fucilar então. Rasca. Mas tem que cuidar com o nosso, né? Pra não bater nele a bala. A interção é pegar o piloto, né? Pra ele parar logo. Sim, sim. Tem que pegar o piloto primeiro. Tá, vamos ficar um tempinho aqui esperando, mano. Se aparecer, a gente vai. Se não, a gente vai ter que voltar. Porque eu não sei, mano. O certo é ele fazer o transporte dos caras quando eu tenho. Nossa, a polícia, eu achei. Que dó. Acho que é a polícia, hein? Vai, vai. Eu te bala, tio. Bateu, bateu, bateu. Tem gente filmando? Foi rasgado, foi rasgado, foi rasgado. Rasguei, rasguei. Vou ter que dar um voltão do caralho. Eu não sei nem se tava gravando, velho. Desgrama. Eu também tô com pouca bala e tô com o seu cabelo baixo. Eu vou tentar baixar mais um aqui, velho. Não tava gravando, guys. Eu fui atrás de um e deu uma rajada naquele de moto, tá ligado? Tinha um de moto na frente. Acho que não veio pra ver na gravação, velho. Que desgrama, velho. O negócio pariu de gravar do nada, tio. Acho que foi na hora que eu comecei a carregar a arma. Eu tô tentando pegar um pedaço. Só bem aí, velho. Eu, por enquanto, eu tô, velho. Ah, eu tô... Só que eu tô sem colete, mano. Tô com o bagulho cheio e tô com 27 balas só, velho. E aí, a gente vai vazar? Eu tô sem colete. Tá ali na viatura, eu acho. Tá ali na viatura. Tinha um de moto, tá ligado? Tinha um ali de moto. Ele já pegou a moto e vazou já, velho. Pô, eu tava certinho, mano. Eu meti bala nele ali quando ele parou de moto. Só que eu não tava gravando. Mano, eu tô sem colete e sem bala já, velho. Vai ser muito arriscado eu voltar agora. Viatura, tô volto. Pegou a viatura? Tô um vazate. Não, perdeu. Nossa, mano. Tô tentando voltar aí pra te pegar. Caralho, que merda, velho. Eu ia pegar o cara ali na moto, mas não deu. Bora, vambora, vambora. Não pode vir polícia aqui agora, não. Acho que eles nem desconfiam que eu tô aqui desse lado, né, mano. É, o resgate não foi bem sucedido, não, velho. Ô, que raiva que eu não tava gravando, guys. É porque eu tava tão prestando atenção que eu esqueci, mano, de botar pra gravar, mano. Desgrama. Na real, tava, né. Eu falei pra vocês que eu tava. Eu tô correndo aqui pra tentar chegar aí, velho. Só que eu fui pegar um cara e deixei a moto pra trás. Você tá onde? Ele já levou mais um, velho. Vai, vai, vai. Pegou? Caralho, bicho. Tá levando tudo lá, velho. Cadê minha moto, mano? Onde que eu deixei ela? Deixei ela pra cá, né. Eu tô tentando achar minha moto e vou aí. Mano, como é que eu perdi uma moto, velho? Putz, agora eu não sei se ele tá vivo e se ele não pode falar. Alguém tá mandando a missão. Tata-tira. Posição. Deixa eu ver qual posição que ele tá. Tá ali, ó. Porra, cadê a moto, mano? Meu Deus! Olha aquela aqui. Ufa. Vou ter que fazer o trajeto ali, né, mano? Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Vamos passar por aqui, vamos passar por aqui, ó. Ele tá fugindo. Ué, PRF tá em cima, mano. Filma onde? PRF tá lá em cima, lá. Eu acho que o patatiro, velho. Nossa, mano. Vou ter que tentar pegar ele. Que ele já fez merda pra mim, né, mas... Eu acho que eu vi um cara lá em cima, mano. Acho que eu vi um cara andando ali. Patatiro, patatiro. Eu acho que o patatiro tá sendo abordado pela PRF, mano. Em cima da montanha, tá ligado? Tá ligado aquela montanha que tem em frente pra... Do lado da ponte. Eu tava indo pra isso, só que ele mandou recuar, mandou ir pra favela, porra. Precidade de ajuda que eu falo. Tá não? Até pra eu chegar aí, não, velho. O foda é que aqui tem muita moita. Se eu avançar, pode dar ruim. Ah, trocou. Fica foda, guys. Tem muita moita aqui. Se eu continuar muito aqui, eu posso... Vai dar ruim pra mim, velho. Esse é o problema. Você tá com algum veículo de flugue aí? Eu tô com uma moto aqui, velho, mas... Eu tô achando que o patatiro tá aqui em cima da montanha ainda, velho. Eu vi um cara em pé, velho. Aparecer da PRF. Eu vou pegar a moto pra sair de novo pra ver. Só pra tirar qualquer dúvida, mano. Antes que eu avance, tomo uma à toa. Aí você fala assim, pô, mas vai lá ajudar o cara, mano. Eu tô sem colete, velho. Eu tenho que ver realmente se tem só um lá. E se é realmente a PRF. Calma aí. Pô, pegaram a minha moto dentro da favela, tá? Eu tô achando que o PRF pegou o patatiro ali em cima, mãe. Eu vou dar um voltão, velho. Calma aí. Vou ter que vir por aqui, ó. Por aqui talvez eu tenha sucesso, tá ligado? Essa partezinha aqui. Patatiro não se entrega assim não, hein? Eu acho que ele foi tentar trocar, hein? Não, mas ele não fala. Então não arrisca tanto assim não. Dá uma girada em volta, viu? Tá ligado. Pete o pé daí. Olha lá. Acho que eles estão lá no meio da moita. Aí é foda, hein, mano. Pior que é muita moita, tá ligado? Pra se arriscar, velho. Pô, a gente foi salvar um, acabou ferrando dois ou três, velho. É, acontece, né, mano. Carai, mano. Agora ferrou, tio. Vou voltar pra favela lá, velho. Ah, Patatiro, velho. Puta que pariu. É, vou voltar pra favela, mano. Não sou super-herói, não, tio. Tô sem colete agora. Sem colete não dá pra fazer nada, mano. Eu tomo uma balinha e já era. Carai. Tá bom, Patatiro já me ferrou várias vezes. E se ferrar um pouco também... Não vai fazer mal a ninguém, né? A gente tá quase kit já, né, mano? Então tá safe, tá safe, mano. Vou voltar pra favela ali. Não tem o que fazer, não. Tem que tirar a roupa. Tem que ir lá no hospital. Cara, eu não tomei tiro. Foi naquela queda, velho, que eu perdi meu colete, velho. Carai, mano. Com uma batidinha assim, eu perdi meu colete. Como isso, velho? Qual o sentido, velho? É. É. Deu ruim lá, hein, mano. Acho que deu, mano. Acho que deu. Eu tava com... Tô com 30 balas e sem colete, velho. Não dá pra continuar ali, velho. Isso. Tava querendo ir também, entendeu? Aí o cara mandou recuar e voltar. Falta tiro. É, não. Tô ligado. Foda que ele não fala no rádio, então acho que os cara foi pego, velho. Ou foi pego ou já sabe, né, irmão. É, ou foi pra bala, mano. Mas não tem o que a gente fazer, velho. Acho que foi pego, né. Vou guardar ali as paradas ali. Vai lá, irmão. Nossa, mano. Meu Deus. A gente foi resgatar um infeliz. Acabou todo mundo indo preso lá, velho. Nossa, mano. Nossa, pra que a gente dá uma rajadaça, mano. Merda que não gravou na hora que eu dei uma rajada no cara de moto, velho. Da PRF. Então eu já volto com vocês, irmão. Tenho que ver aí o que vai aguentar agora. Tenho que falar com a adiota lá que ele quer falar alguma coisa. Calma aí. O U aqui embaixo nem tá me vendo, tá ligado? Ó, eu perdi aquele aqui, ó. Nem tá me vendo, tio. Olha os caras ali. Fala aí, irmão. Rapaz, tá em cima da árvore, velho. Nem viu, né. Tá, caramba, mano. É, mano. Assim que é o negócio, tio. Nem vê de onde que vem os caras. Ah, caramba. Nem viu isso ali em cima, mano. Tá certo. Que que é, ô, irmão? Que que você tá querendo ir? Que que você chegou aí? Eu? É. Não, eu quero nada, não. Você vai beber alguma coisa aí? Não, não. Valeu. Eu sou morador aqui, pô. Sou da família. Da família, vai. Ei, fala aí, fala que você tá querendo ir. Cheguei. Tem tudo ainda, mano. Só as mercadorias aí que tem que esperar os caras chegarem aí, velho. Você não tem nada aí pra vender daquela que eu peguei da outra vez aí? Daquelas chaves lá? Não, não. Daquelas meta lá, mano. Ixi, aí é só com os caras aí, mano. Esse negócio agora é só eles que vendem. Ah, você não vende mais não, mano? Não, não. Só os caras. Hum. A gente vende só aqueles produtos lá. Ah, tá. Chave, as paradas, mano. Entendeu. Ô, mano. Preciso renovar minha informação aí, tá ligado? Pior, né, mano? Acho que qual... É, já passou uma semana, passou uma semana. Aí, eu vim pegar aí ontem, mano. E não tava lá mais naquele canto lá que você mostrou, tá ligado? Pode crer, pode crer. Aí tem que me passar aí... É doze, né, mano? Doze conto. Aham. Aí eu te mostro ele agora no lugar novo ali. É que mudou mesmo. Tinha uns caras chegando ali, tá ligado? Pegando informação. Aí a gente mudou de lugar. Mas pelo menos uns quatro caiu daquela laje ali, velho. Sem querer, tá ligado? Não sabia voar. Hum, pode crer. Entendi, entendi. Passei pra conta vinte e cinco aí, doze conto, hein? Mandar aqui, hein? Você tava falando, você tava querendo casa por aqui? Então, mano, eu já peguei já. Inclusive, eu mandei duas semanas adiantadas aí, mano. Você atualiza aí que eu paguei mais duas semanas aí. Tá, isso aqui que você pagou agora é o quê? Paguei... A informação uma semana e paguei mais duas semanas da segurança aí, pô, da casa, né? Do aluguel. Ah, pode crer, pode crer. Foi quarenta e dois contos. Demorou, demorou. Vamos lá pra te mostrar lá, então. Qual que é a sua casa? Você pegou lá no condomínio, lá no fundo? É, mano. Tá, tipo, nessa rua aqui, ó. Lá no fundo, lá. Pode crer, pode crer. Eu dou uma corridinha, eu dou uma corridinha. Caralho, mano. O cara passou quarenta e dois contos, mano. Eu vou comprar meu palho. O patatiro foi preso. Eu não quero nem saber. O problema é dele. É... Ah, não, mano. Tô passando o lugar errado aqui, ó. Vem cá. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Só subir aqui, ó. Ah, pode crer, pode crer. Aí você vem aqui, ó. E dá de cara com nada, tá ligado? Que não é que não. Cheguei. Ixi, rapaz. Eu tô perdido. Onde que é esse troço? Caralho, mudaram de novo. Impossível, mano. Tinha certeza que era ali, tio. A gente gravou mais cedo. Caralho. Ué, mudou de novo o local aí, mano, da informação? Peraí, eu vou ir pra garagem. Peraí. Oi? Mudou o local da informação de novo? Não, caraí. Tá na casa que é toda desenhada lá. Ué, fui ali. Não tem nada ali. Calma aí. Não é de cima, Léo. Não é de cima. Era aqui, ó. Casa toda desenhada. Certeza? Casa toda desenhada? Agora buguei. Agora, agora... Sim, viado. É, na casa desenhada do lado direito, tá ligado? Casa desenhada do lado direito. Ah, tô indo aí, João. O cara tá com pressa, mano. Ele tem 40 fuzils no carro dele, que aí logo. Tô na fazenda já. Tá, tá. Cheguei. Espera aí que ele tá vindo aí, mano. Que aparentemente era pra estar onde eu fui, mano. Uhum. Pode crer, mano. Vê aí, como é que tá aí? Tá pegando muito carro? Ah, pegamos aí, mas deu 3 contos só, mano. Não sei o que tá acontecendo, velho. Não, é. Isso aí tá tudo errado, mano. Tá doido. A gente pegou a BMW preta lá, deu 17, velho. É, ainda é melhor do que 3, né, mano. É, mas aí tá, mas a BMW custa 300 pau, velho. É, então. Não, e um GTR, mano. Um Nissan GTR. Deu 3 mil, mano. Não faz sentido. Ah, aí não dá, não, velho. 3 mil no Nissan GTR. Tá vindo da garagem. Tá vindo da garagem ali, vai dar um... De boa. Então você não tem as paradas pra vender na rua, então, mano? Ah, o cara que vai chegar aí tem. Ah, de boa. E pistola, mano? Você tá tendo... Então, esses negócios, só eles que vendem. Eu vou ferrontar eles aqui. Deixa eles chegarem. Rapaz, você tem que vender isso aí também, velho. Não, só os patentes mais altos ali. De boa, tá ligado. Devagar. Ih, velho. Você matou... Você fugiu de lá, é? Lógico, né, mano. Tá sem colete e 30 balas. 50 moita, mano. Ah, ali atrás. Ah, é na rua errada então que eu fui. Fui na outra rua. É, cara. É aqui, ó. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, é nessa rua, velho. Aqui, ó. Eu fui na rua do bar lá, velho. Pode crer. Subir escada é bom. Ah, é aqui, mano. Tá safe, tá safe. Ah, pode crer, mano. É só pegar aí. Ah, ele tá querendo os produtos. Você tem aí? Tem no baú. Ele também tá perguntando sobre pistola, se tem. Pistola eu tenho, mano. Dá 85 contas aí. Com 100 munições. Com 100 munições? É. Mano, faz o seguinte, mano. Você tem quantas pistolas? Tenho uma só. Só uma? Não consegue mais não? Não, mano. Preciso encomendar ainda. Não, pode parar, mano. Vou pegar essa pistola aí, então. E quantas paradas você tem? Caralho, cara. Vai levar tudo, velho. Quantos negócios tem lá no baú? Peraí, peraí, peraí. Peraí que tem uma parte de gente falando no meu ouvido. Peraí. Diregou rádio, tio. Negócios aqui, irmão. Você tem quantas paradas aí, mano? No baú lá pra vender? Então, vou dar uma olhada ali pra você. Bora lá. Dá uma olhada lá. Quanto você vai querer, CTC? Já sabe aí o certo, já? Então, mano. Se quiser ver um preço bom. Se quiser um preço bom, eu vou levar bastante. Deixa eu ver lá pra ver. A gente vai dar uma investigada naquele cara do início do vídeo, hein, mano. Aquele cara tá muito estranho, velho. Deixa eu pegar o pistola aqui. Tem 604 aqui, velho. 604? Tá. Cadê? Fala com ele aí. Peraí, fica aí que eu já vou falar. Vê aqui com ele. Quanto ele vai pegar. Eu estou com 73 mil, mano. Dá pra pegar um palhozinho, mano. Vou pegar um palhozinho top, mano. Vocês vão ver, tio. Aquele palhozinho vai dar pra ficar andando aqui dentro de boa. Aquele carro lá, aquele Gol, tem que ficar andando a 20 por hora, 30, mano. Pra não quebrar o carro todo aqui. Agora o palhozinho não. O palhozinho tá de boa. E aí? Quantos? Ele tá fazendo uma conta aqui, peraí. Eu acho que o Felipe vai querer o 300, peraí. Caralho. Vai comprar tudo. Quantos aí mesmo? 602. 604. Porra, o bicho vai comprar tudo, velho. Dá duas de brinde pra ele. Ele vai pegar 600 e a gente dá duas de brinde pra ele. Dá logo tudo. Tem 604 aqui, porra. Vai ficar com dois negócios aqui dentro. Tá, demorou. Tá ligado que eu não vou conseguir levar isso tudo, né, mano. Vem pegar aqui, filho. Manda ele trazer o carro dele aqui perto. Eu vou, vou aí, vou aí, peraí. Meu Deus do céu. O cara comprou tudo, velho. 600, mano. Ele comprou dos negócios. Eu tô indo aí. Vem aqui no bar aqui, fica melhor. Aí, vou botar tudo dentro do carro aqui, velho. Colocar o carro dele aqui perto do baú, mano. Não consegue? Mano, o carro dele só vai caber sem. Ele vai ter que dar algumas viagens pra levar isso tudo. Tem barraco aqui. Então, vamos ajudar. Vamos levar. Manda ele vir pra ali, pra perto do bar ali, pô. Vai dar mais 50 pra ele, vai mais rápido. Falei pra ele aqui, ó. Mandei mensagem pra ele. Tá, guys. Vamos fazer a... Encher o carro dele e fazer os transportes e já volto. Cadê? O outro cara passou o restante? Não. Ah, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Ah, vocês estavam na casa do outro aí, né, pô? É, não. Não ia crer. Ah, não, né? Vocês acham que é inocente, ó. Tá de boa. Aí, cadê tu? Vai lá, vai lá, vai lá. Fica dando de doido aí, não. Vai falar pro cara. Vocês estavam conversando agora? Ah, tá. Tem que guardar aqui. Foi minha moto. Sumiu também, né? Ah, só a moto eu botei lá na perto do bar do seu zé lá. Ah, é? Pra gente voltar a pé, tá ligado? Fazer exercício é bom. Ah, entendi. É, exercício, né, mano? Deixa o cara guardar as coisas dele lá. Já deu a pistola? Já, faz tempo. Ah, pula aí. Se ele quiser me matar, agora ele mata, porque eu tô sem arma. Agora eu tô sem arma nenhuma. Ah, ele leva nós dois, então. É, então. E aí, mas tá querendo montar um exército aí, mano? Porque tu comprou tudo aí. Ah, então. Comprou tudo. Tá certo, tá ganhando dinheiro, né, mano? O cara tá com calça da BMW aí, tio. Tá certo. É, você viu? Bora lá pra frente, mano. Não quero levantar a grana, porque vida de pobre não é pra mim não, mano. Quero voltar a ser magnata, tiozão. Tá certo, tá certo, mano. Tem que ganhar dinheiro com dinheiro, né, velho? O duro é perder, né, mano? Semana passada... É, pode ser pego aí, é outro. Semana passada eu me lasquei, mano. O que aconteceu? Ah, mano, os caras me pegaram aí, PRF, tá ligado? Me pegaram aí, e aí pelo cu... É, mano, deu uma treta gigante, tio. Mano, sabe quanto que ele acabou de gastar aqui, velho? 560 mil aqui na favela, velho. 560 mil, velho. Graças a mim, tá ligado? Ele sabe quem quer comprar uma casinha ali na Grove, não, mano? Casa na Grove? Vixe, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Eu tô querendo comprar um palho, velho. Um palho? Eu tenho palho, mano. Mas você tá querendo vender? Eu vendo pra você, mano. Ué, mano? Então vamos lá dar uma olhada nesse palho já, tio. Vambora, vamos lá, mano. Vambora. Ai, te falei, mano? Ô, porra, eu ia falar um negócio que você esqueci, ô, Flaminguista do caralho. Calma aí. Meu grau, meu grau. Meu grau, caralho, tio. Você viu aquela cara lá, velho? Você viu aquela cara? Cabeça do meu p***. Ixi, mano. Aí deu ruim, mano. Da outra vez que ele falou isso, comprei. Vamos pedir caramba pra você. É, deixa quieto. E quem é isso aí? Quem é esse cara? Eu tô louvando, hein? Quem é esse cara aí? Que que é, irmão? Tô lavando aí, esquisito. Esse morador. Depende, qual o valor que você tem aí, irmão? Depende. 72 mil. 72 mil, mano? Quanto que a gente faz? 10%? 10%. É, mano. Então eu te passo 30 mil linha, pô. Ô, louco. 10%, tiozão. Aí você quebra a banca, rapaz. Caralho, 72 mil, mano. Eu vou ter que te dar 60... 60... 65, mano. 64, 800. 64, 800, mano. É muito contra mão pra mim, tá ligado? No momento eu tô com grana, não consegue fazer pra ele, não? Eu tô sem grana também aqui, velho. Pô, aí quebrou, hein, garro. Agora eu vou comprar um carro agora. Se eu te passar, já era pra mim, filho. Ô, mano, te perguntar se consegue dar carona ali pra mim na garantia, né? Tô sim, parça. Vamos lá. Pô, aí quebrou, hein, também tinha que ir lá, hein, mano. Deixa eu ver se tem táxi. Então esse aqui é o carrão. Tá querendo quanto esse carro? Não, mano. Não sei nem quanto é que tá valendo. Faz tempo que eu comprei ele, tá ligado? Pior que eu também não sei quanto é que tá valendo um palhozinho, não, velho. Vamos ver como é que ele é. Se der rápido. Puxa, rápido não vai ser, né? Um palho. É, não tem jeito, mano. Mas eu quero um pra andar lá na favela, ó lá. Aquele golzinho que eu tenho, ele é muito rebaixado. É, pior, mano. Ali pra favela é boa uma Duster, né, mano? É, uma Duster é maneiro, mas eu não gosto daquele carro, não. É, bem lento, eu tenho uma. Mas esse aqui com um pneuzinho diferente também, fica de boa lá. Agora, eu te falar, mano, carrinho pra andar é o HB20, hein, mano. É, mas lá na favela é ruim, né? É, não, é pra fazer as fitas na rua aí. Na descida o bagulho dá 300, mano. Caralho, HB20? É, mano. Aí é oce, hein. É, tá turbinadão, né, mano. Faz o seguinte, não vende aquela casa sua lá, não. Deixa reservada lá. Não tem interesse, não? Deixa ela lá, deixa ela lá. Que eu tô pensando em fazer um negócio aqui que talvez esteja necessário usar ela. Porque, veja, eu vou marcar pra tu ali pra você ver onde quer. Bora lá. Vou que eu dou uma olhada nesse carro aqui. Mano, foi só o cai do servidor, olha só o que aconteceu, mano. A polícia acabou de prender um cara aqui, vai querer me prender também, velho. Deixa eu botar um chapéu aqui. Botar um capô aqui, que eu achei que deu ruim aqui, velho. Caralho, mano. Deu de boa essa polícia, eu tô avançando aqui, mano. Tranquilidade, prende esse cabação. O que que deu aí com esse cara, hein? Não, os polícias subiu atirando nele ali, mano. Caralho. Bora lá, bora lá. Rapaz, mano, você enfiou esse carro no banco ali, velho? Nada, nada, acho que eu dei uma dormida sem querer. É, mano, pois é. Vambora, vamos continuar, tio. O carro tá inteiro. O cara tava dando fuga ali, a polícia meteu bala, mano. Uma bala de verdade ou foi... Não, atirou, o cara caiu do carro, mano. Tá, porra. E aonde que é a sua casa? Vê se apareceu no GPS aí. Você tá pensando em fazer o que, mano? Tô bolando ainda, tô bolando ainda. É o que depois eu falo. Deixa eu ver qual que é a casa dele aqui. É essa rosa? É... Deixa eu ver, mano. É essa rosa aqui. Pode crer. Ah, um lugarzinho maneiro aqui, mano. É, mano. Dá pra... Dá pra esconder uns carrinhos aqui, ó. No fundo. É, e é bom local. Você traz um negócio pra cá, pá. Você pegou... Você pagou quanto essa casa? Paguei 100 mil, mano. Não tá tão ruim, não. Tem garagem os caralhos. Deixa eu só dar uma... Ah, desgrão. Ué, aqui tem garagem nessa casa? Tem, mano. Tem garagem aqui. Tá metendo louco, velho. Caralho, garagem do carro tem... Casa do carro tem garagem, mano. Nossa, velho. Tem garagem, mano. Nosso carrinho aí. Cadê? Você pegou a moto lá. Não, peguei a moto pra te mostrar, pô. Mas dá pra pegar tudo aqui, mano. Fica tudo guardado aqui, tá ligado? Pode crer. Cadê? Bota a Fiatzinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se eu vou pegar lá mesmo. Aí o que, tio? Aí o que? Tá com a moto aqui, porra. Moto? Ué. Não, pô. Tá o carro aqui, ó. Nada, tá a moto. Tá metendo louco. Guarda, guarda e pega de novo. Ué? A moto tá aqui, mano. Minha mãe que caiu em cima da moto, mano. Ué, mano. Você tem que parar de beber, velho. Tem moto aqui não, pô. Caralho. Puxa o carro pra frente. Tem moto ali não, lá. Tem moto não, lá. Eu que tô cego, mano. Tô de boa. Aí, tá de boa, tá de boa. Deixa eu dar uma olhadinha, mano. Caralho, cara. Tá no naipe o carro, hein, mano. Tá, mano. Tá sinistro, velho. Tá todo tunado, ele? Não, não. Tá não, mano. Tá básico? Tá só a parte estética, tá ligado? Ah. Tem umas rodinhas ali, ó. Tem uma rebaixada dele. Porra, e quanto é que você tá querendo no carro? Ah, nós podemos negociar aí, mano. Eu não sei qual que é o preço dele. Deixa eu ver quanto que ele tá valendo aqui na tabela aqui, mano. Vai ver no carro, hein. Deixa eu ver aqui, guys. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro aqui. Uhum. Pedalzinho tá massa. Visão ficou amarela por causa do óculos, velho. Uhum. Deixa eu ver aqui o capu. A malinha dele também tá boa. Tá tranquilo. Agora vamos ver o motor, mano. Vamos ver o motor do bicho, hein. É o importante, hein, mano. Não, o motorzinho também tá inteiro, mano. Aí, ó. Eu acho que eu vou pegar esse carro, hein, mano. Pra ficar lá na favela lá, tá ligado? O palhozinho, velho. Melhor do que aquele gol. Ficar sujeiro no meu gol toda hora lá, velho. Acho que eu vou pegar ele, hein. Vou dar uma olhadinha por baixo aqui, rapidão. Deixa eu ver aqui, rapidão. Pá. É, o motorzinho tá inteiro. Tá de boa. Tá tudo em trinque. Certinho, mano. Certinho, certinho. Mano, esse aí de tabela, tá 22 mil, mano. 22 mil esse carro? É, tá 22 mil de tabela. Caralho. Bichinha salgada, hein. É caro com o golzinho, mano. Eu paguei 20 no golzinho turnado, mano. E quanto é que você tá querendo no carro? Ah, faz uma proposta aí, pô. Ah, é teu, tio. Dá o lance, mano. Ah, mano. Faço 20 conto aí pra tu, mano. 20 conto? 20 conto. Deixa eu ver aqui. 20 conto. Eu vou ter que gastar uns 10 conto. Eu vou ter que trocar a cor dele. Que é 3 conto por aí. Tá uma moto ali na frente ali, hein. Tem que estar armado aí? Tô não, mano. Tô não. Tá guardado lá no barraco. Tem um cara ali, tem um cara ali. Olha lá. Tá aí na casa ali. Pula o muro. Tá na casa da frente aqui? Não, lá no fundo. Perto do posto lá. Olha lá, olha lá. Pegou o caminhão. Ah, deve ser morador ali, mano. Pode crer, pode crer. É, mano. Vintão, mano. Acho que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar. Vintão, acho que vale a pena, mano. O que que é? Vou te deixar com a cópia da chave dessa casa aqui, ó. Pega aqui, ó. Ô, louco. Tá doido, mano. Mas aí... Entendeu? Só eu botar essa cópia. É. Tipo, a casa é minha, tá ligado? Mas eu te entreguei aqui, mano. Uma chave reserva, tá ligado? Da casa. Então, se eu posso entrar ali pra testar? Pode, mano. Qual a casa? Qual é a porta que entra ali, né? Aqui, ó. Chega aqui. Nossa ideia, mano. É só entrar aqui, tá ligado? Nossa, o cara botou eu ali, mano. Ô, louco. Olha a casinha, véi. Nossa, mano. Aí sim, mano. Quarto do cara aqui, pei. Tá, porra, mano. O cara é pessoa chave, mano. Meu plano nem tá certo ainda, véi. Eu não vou falar pra vocês ainda, guys. Que? E aí? Caralho, véi. Casinha massa aqui, mano. É, ajeitadinha, né, mano? Tá, porra. Não tinha havido essa casa aqui ainda, não, mano. Cuidado com essas velas aqui. Eu vou botar fogo na casa. É, mano. É que faltou luz ontem, mano. Pode crer, pode crer. Essa vela é econômica, tá ligado? Não gasta, mano. Pode crer, pode crer. Vela de sete dias, essa aí, mano. Então, essa cópia, só aí você que tem, né? Só, mano. Só aí você, só. De boa. Eu tenho acesso à garagem ou não, né? Tem, mano. Tem sim. Tem? Aí aqui, ó. Aqui é o baúzinho. O baú aqui é pequeno, tá ligado? Esse armarinho aí. Deixa eu ver. Pode crer, pode crer. Não, tá tranquilo. Já dá pra guardar umas bombinhas aí. Safe, safe, mano. Eu vou pensar no negócio aqui. Depois eu falo. Vamos sair aqui rapidinho. Aí, mano. Caralho, eu sabia, mano. Eu vou te passar a chave dele aqui. De boa, de boa. Aí tu já testa se a garagem tá funcionando aí. Aí. Deixa ele passar a chave aqui. Vim, então, mano. O cara emprestou a casa dele, mano. Nem sabia que dava pra fazer isso. Agora eu e ele tem acesso a essa casa, velho. Nossa, então é bom, hein. Eu tenho uma casa a mais aqui pra poder entrar, tio. Que delícia, mano. Nem sabia disso que dava. Parece que eu vou botar do valor do carro. Ah, o duro é que aí você vai me entregar o dinheiro na mão aqui, né, mano. Pode crer. Qualquer conta mesmo? É, 54, mano. Ah, ele chegou aí. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Chegou, mano. Deixa essa garagem. De boa, de boa. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, guys, agora, hein. Pegamos o carrinho. Tem uma casinha a mais. Tá vendo alguma moto ali ainda, mano? É, tio, olha ali, mano. Nossa, velho. Dois agora, hipoteca, velho. Ah, dá pra ver que ele paga. Deixa eu ver. Cadê, cadê o palio aqui, ó. Vou retirar. Nossa, mano. Agora sim. Tá aqui o paliozinho, tio. E uma casinha alugada aqui, né. Barra alugada, barra. Ah, eu boto o cinto. Deixa eu ver se é uma coisa atrás desse recanto. Eu tenho que tirar essa luz aí, mano. Luz ridícula de baixo do carro. Não, depois eu dou uma olhada. Depois eu dou uma olhada pra ver se eu consigo tirar. Acho que se der uma mexida nele, der uma turbinada nele, vai ficar bom, hein, mano, esse carrinho aqui. Pode crer, eu tô pensando, tô pensando. Mas vai ficar na favela, né, mano. É. Não é, ô, por enquanto. É louco, só essas rodas aqui foi sete conto, mano. Sete mil essa roda? Sete mil, roda importada, mano. Carai, quebra, hein, mano. Eu nem vou tirar essa porra, não. Aparentemente ela é boa. Carro alto, tá bom. E eu acho que se a gente passar com esse carro aqui, a polícia é para nós. Ah, com certeza, mano. Lacrado no filme. Tá parecendo uma balada, mano, essa luz negra aqui embaixo. Tá de boa, tá de boa. Assim que chama atenção. Olha ali na mecânica logo. Olha ali, dá uma passadinha na mecânica ali pra... Passa lá, vamos lá. Pra trocar essa cor logo. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Essa chave aí você pode usar, tipo, mesmo se eu não tiver... Se eu estiver viajando, tá ligado? Eu não sabia não que dá pra fazer cópia de chave. Dá, mano, dá pra fazer. Só a garagem ali que eu paguei pra tu poder usar, tá ligado? Mas tá suave. Fala aí, mano. Você é morador aqui ou você é da favela aqui? De repente. Quem tá querendo? Tá querendo lavar dinheiro aí. Eu sou morador aqui. Quanto? Ah, não sei, mano. Tá lá na minha casa ali em cima ali. Eu tenho que ir lá buscar. Vê lá, vê lá, vê lá. Tô ali na frente ali. O cara de lavador, mano. Ele vai vir aqui e vai tá ninguém aqui. Vambora. Tá doido? Isso não dá dinheiro não, mano. Se for uma quantia boa, você não fica com a grana não, mano? Por ser? Fico, mas nunca sempre. É sempre abaixo de 100, por conta, eles querem a coisa lá. Lá vem eles, lá vem eles. Ó, ó. Parando, pá. Olhando. Isso aí, suas coxas. Passa direto, mano. O coxinho de galinha. Pra você quiser parar aqui, mano. É, mano. Eles tão se coçando, mano. Eles tão só olhando. Se a gente sair daqui, eles vão abordar, mano. De certeza. Daqui a pouco ele dá uma resinha pra olhar ali, ó. Voltando aqui, guys. O seguinte, antes de terminar. A gente vai ter que passar no local aqui primeiro, véi. É, a gente vai ter que mudar um pouco o visual, tá ligado? Porque eu tenho medo do cara ter visto o meu cabelo, tá ligado? Eu entro no carro e sai essa porcaria ali de cima, mano. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer no cabelo, tio. Vou mexer no cabelo aqui, véi. Deixa eu botar aqui rapidão. Ó, safe, safe. Bora, vai, vai. Guardei o palhozinho lá de boa. Acho que eu vou ter que tirar essa máscara aqui, mano. Fazer uns negócios, hein. Tirar a máscara e os caralho, tio. Calma aí. Vamos fazer aqui uma modificação no cabelo e na barba, mano. Calma aí. Safe, safe. Vamos ver aqui agora. Primeiro a gente vai mudar a barba, mano. Mudar a barba. E eu tô achando que essa barba aqui é a mais top, hein, mano. Só na frente, tio. Esse cara já fica meio louco, mano. Tá ligado? Mete uma barbinha aqui, sei lá, uma maria lona, um brancão. O cara já olha. Ixi, aquele cara ali é brabo, mano. Aí, assim, ó. Bem... Meteu uma barbona branca. Rosa, cara. Ai, rosa também é maneiro, mano. Ó, deixa eu meter um rosão assim. Calma aí, calma aí. Porra, verde, mano. Barba verde é osso, né, mano. Tudo verde, velho. Cara, parece que são, sei lá, velho. Deixa eu ver aqui os outros tipos de barba. Cara, só tem barba escrota aqui, mano. Cê é louco, velho. Não tem nada de bom, velho. É, vai ter que ser essa daqui mesmo, mano. Só pra achar uma cor correta aqui. Meu Deus. Ó, o que, senhor? Tudo certo, hein? Sim, senhor. Só tô aqui no barbeiro. Aqui, ó. Ó, o que você tem? Recebi uma denúncia aí de um robô ali que tá soltando na cidade. A gente tá parando perto aí pra conferir. Ah, sim, senhor, sim, senhor. Só tô dando a mexer na barbinha aqui, senhor. Tranquilo, então. Correto. Faz ideia, mano. Qual que é, senhor? Faz ideia, mano. Até que dedo os cara vem, velho, atrás de mim. Cê é doido, mano. Roubo na região. E que que eu tenho a ver com isso, mano? Caralho, a desideia, velho. Não fala nada. Aí, ó. Os cachinhos. A testa tá muito grande, né, mano? Sobrancelha tá falhada. Cês falam que não tem sobrancelha. Tem que sim, cara. Tá falhada. Que porra de cabelo é isso, mano? Cê é louco, mano. Nossa senhora, esse aqui. Acho que esse aqui é o correto, hein, mano. Caralho, será que fica bom uma touca nesse cabelo, velho? Nossa, mano. Caralho, acho que meu cabelo cresceu, velho. Nossa, mano. Será que eu deixei assim, velho? Tô parecendo uma colmeia, velho. Acho que não, mas tá muito esquisito, velho. Olha a polícia lá. Vai parar aqui também. Impossível, mano. Tá doido. Só veio um carro que ia ficar parando, mano. Olha eles lá, olha eles lá. Olha lá no fundinho, não. Só tô olhando só. Vamos ver se eles vão voltar. Foi, foi. Daqui a pouco eles estão aí, mano. Sei lá, mano. Deixa eu pegar minha touca aqui. Como é que ia ficar, velho. Vamos ver. Vamos botar a touca aqui. Ver se vai encaixar. Não fica, não. Eu vou ter que tirar a touca. Calma aí, não. Esse cabelo não dá, não, cara. Olha a polícia de novo passando ali. Nossa, mano. Deixa aí. Tentei esticar o cabelo, mas dá, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Assim já fica melhor, mano. Acho que agora dá pra botar um chapéuzinho de boa, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, vou botar um chapéu. Tá bom aí. Fica só as trancinhas pra trás, tio. Tá safe, tá safe. Acho que agora sim, mano. Agora a gente já tá um pouco melhor do que aquela vez, mano. Depois a gente estica o cabelo de volta. Deixa eu ver se a polícia tá por aqui. Senão ela vai querer me imparar, mano. Por que que eu mudei, mano? Porque é o que eu falei pra vocês. Eu acho que o cara viu meu cabelo, mano. Então a gente já mudou a cor do carro. Já pintou o cabelo. Já fez tudo, ó. Totalmente diferente, mano. Vou botar o cinto aqui. E vambora, mano. Vambora lá pra favela, lá. Eu vou pegar meu palhozinho, né. No meio do caminho. Tem polícia atrás? Não, tá safe. Então é isso aí. Espero que você gostar do vídeo. Hoje o vídeo foi um pouco mais parado, né. Mas teve RP. Não sei se vocês entenderem que é canal de RP. Então teve bem mais RP hoje. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui. E aí